Carros ficam destruídos em acidente na São Vicente. Os airbags do Vectra foram acionados com a batida. A frente ficou destruída depois de bater contra o Corsa Classic, que atingiu inclusive um poste no cruzamento das ruas São Vicente e Ataquari. Um dos veículos invadiu a preferencial e provocou o acidente. Apesar da cena, da cinemática, apenas uma das vítimas teve experimentos mais graves, que é a Maria Fernanda Ferreira, 22 anos de idade, que estava no banco do passageiro da frente. E segundo os bombeiros, não usava o cinto de segurança. Ela foi atendida pelo SEAT com ferimento na cabeça. Quem estava ali no estabelecimento, que fica na esquina, testemunha o acidente. O cruzamento não possui sinalização. Olha só, no asfalto, as placas estão escondidas e a iluminação, Diogão, é precária. Esse prédio, segundo ali o Brito, que esteve lá, o prédio que fica em frente ao local do acidente, já havia sido atingido por carros antes. Então, gente, Diogão, tem que fazer alguma coisa. O certo, o certo, o certo, o certo é o motorista prestar atenção. É. A iluminação... Mas se não tem sinalização, tem que prestar mais... CMTU. CMTU tem que ir lá também, o motorista prestar mais atenção. Então...